Música 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 Então por que aquele dia nós vamos para o baixo? Não passo... Ih, aqui tem tudo, caralho Música 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 É, tem muita montanha, né? Tô com 120 km Viado na estrada Não sai daí, rapaz Não, mas aqui até que é alto Aqui não tem perigo Mas sai daquele lado E aí, carrão, vai Não faz o meu tipo Pra que pressa, gente? Não quer chegar rápido Mais vale Mais vale chegar atrás Nessa vida Do que adiantado na outra Quem morreu E já já vem o túnel E é cumprido Ai, aqui acaba a pista Também tem as montanhas, né? Tem que fazer túnel, né? E é cumprido Isso não é grande. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. Pior que não tem outro caminho. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. O primeiro R$650 a manhã dele, não me falo. R$650 a manhã dele, não me falo. R$750 a manhã dele, não me falo. R$550 a manhã dele, não me falo. R$250,038 a manhã dele mesmo! R$650 a manhã dele, câtera o manhã dele.